Quadrinhos nostálgicos, apresenta Donald e Sobrinhos em Perfeito Demais. Hum, vejamos o que temos aqui, essa é a foto que o senhor bateu quando achamos que não era possível continuar com a sede do clube naquele estado e com os brinquedos gastos. Até o caixa do clube andava mal, só tínhamos um tostão amassado e uma caixa de cereal, por isso decidimos arranjar emprego para ganhar dinheiro, com que comprar novos brinquedos e madeira para uma nova sede. Não faltará emprego para três rapazes diligentes como nós, mas, sinto, mas não precisamos de entregadores, um jardineiro profissional limpa os quintais de toda a vizinhança. Em minha fábrica, alugar sim, é só assinarem este contrato de 99 anos de prazo. Não obrigado de patinhas. não adianta, pelo jeito continuaremos de tanga. Ei, vejam este aviso na cerca do pardal. Como pode um inventor como ele precisar do auxílio de alguém? Sim, ele pode inventar máquinas para fazer qualquer coisa. Aí vem ele. Qual é a nova, pardal? O fato é que vocês me inspiraram, um novo invento e agora preciso de gente como vocês para testá-lo. Quando passei pela sede do seu clube, resolvi construir uma sede moderna para os jovens. Justamente do que precisamos. Faremos o teste com o maior prazer. É isso aí? Uhul! É uma beleza! Esperem, não comecem ainda. Aí vem o Sr. Cevada, o grande industrial. Se ele gostar da prova, comprará meu invento e o produzirá em massa em suas fábricas. Está pronto? Comecem! Nós ainda não estamos. Não achamos a porta? É só vocês se aproximarem daquela parte ali. E um olho eletrônico abre um painel. Puxa! Assento de caixas contornadas. Ótimo! Olhem tudo, meninos. Os brinquedos eletrônicos são a principal atração. Mas eles parecem brinquedos comuns? Apenas parecem, pois são brinquedos aperfeiçoadíssimos. Venham prová-los. Mas este peão não tem nem barbante? Nem é preciso, Guinho. Basta falar com ele. Ah! Pode pra mim. Tem três velocidades. E para sob comando. E este papagaio, Pardal? Como poderei prová-lo? Não há vento? Hehehehe. É só dar umas sopradas. Puxa! Como sobe! Puxa! É um material muito sensível. Esse sopo o mandará para a estratosfera. É mesmo! Já sumiu de vista. Estes apreteixos. O que tem de diferente? Hehehe. Com eles você não pode perder. Faça um arremesso. O Guinho não pegará este. O bastão atrai a bola pela força eletromagnética. Rapaz! Vai ultrapassar a cerca. Que nada! A luva do Zezinho contém o mesmo dispositivo do bastão. Que é isso? Buzina de radar. Toca quando alguém se aproxima. Xiii! A turma do Chicão. Querem pegar-nos. Não tema. É só usar esta super luva. Hohoho! Vejam o Maricas usando luvas. Não quer sujar a mãozinha, é? Socorro! Largue-me! Nem estou fazendo força. Fujam! É um super pato! Ha, ha, ha! Estou satisfeito. Gostaria de fabricar essas coisas, senhor Pardal. Mas diga-me, quanto custa construir uma sede como esta? Não me custou um centavo. Construí tudo com velhas peças da oficina. Mas eu não tenho um ferro velho em minha fábrica. Preciso fabricar essas coisas com material novo. Vou calcular o custo. Dispositivo de radar. Tubos eletromagnéticos. Células fotoelétricas. Glup! Custaria mais de 100 mil cruzeiros cada. Quê? Só Patinhas poderia comprá-lo. E ele não compraria... Claro. Ele não quis comprar meu projeto. Podem ficar com a sede em troca do teste que fizeram. Oba! Estamos feitos! Mas... O peão roda sozinho. Errou. E o papagaio voa tão alto que nem posso ver. Epa! A buzina do radar. Aí vem mais gente. Entremos na sede. Ai! A porta não abriu. O que houve com o... Olho mecânico? Oh! Corremos para o lugar errado. Aqui é o fundo da casa. Não se vê a diferença? Mas não há perigo. São Chiquinho e Francisquinho apenas. Olá amigos! Vamos jogar um pouco? Não. Soubemos que vocês são invencíveis. Então vamos lutar um pouquinho? Por brincadeira? Nada disso. Até a turma do Chicão está com medo de vocês? Puxa! O que vamos fazer? Acho melhor voltarmos aos nossos velhos brinquedos. Mas a sede não é má. É só marcarmos onde fica a porta. É só marcarmos onde fica a porta. É uma boa sede. Dormam bem, meus garotinhos. Hum... Sabe o que eu penso? Acho que estamos pensando mesmo. Patinhos AC. Sim. Não há sede como a nossa velha sede. E é preferível um brinquedo que deixe a gente brincar. Hum... Já sei. Vou transformar a sede no moderno galinheiro à prova de ladrões. Sim. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima história. Até a próxima história. Até a próxima história.